Ei, Skye! Está na hora de acordar! Mas eu não estou me sentindo bem! Minha cabeça está doendo! Eu não sei o que está acontecendo, mamãe! Deixa eu ver, Skye! Você está um pouco quente! Eu vou ligar pra Doutora Brinquedos! É a Doutora Brinquedos falando! Sim, tudo bem! Estou a caminho! Oi! Eu sou a Doutora Brinquedos! Eu recebi um telefonema! Uma cachorrinha não estava se sentindo bem! Ei, dorminha! Vocês me ajudam a ver o que há de errado com a Skye? Eu trouxe a minha moletinha de primeiros papéis! Nós podemos usar os meus instrumentos e ver o que há de errado com ela! Doutora Brinquedos, deixa que eu te ajudo! Vamos ver o que tem aqui dentro! Um escetoscópio para ouvir o coraçãozinho! E um otoscópio! Esse aqui é um aparelhinho para checar o ouvidinho do paciente! Um aparelho de medir a pressão! Um termômetro! E um curativo! Curativo? Mas eu nem estou machucada! Chie vai precisar usar o seu efeito em mim! Não se preocupe, Skye! Eu vou descobrir o que há de errado com você! Primeiro vamos ouvir o seu coração! Vamos checar! Seu coração está batendo direitinho! Está tudo bem! Agora vamos aferir a sua pressão! Ai, a minha cabecinha está doente! Skye, deixa eu te ajudar! Sua pressão está ótima! Ela está um pouco quente! Então vamos medir a sua temperatura com o termômetro! Vamos colocar o termômetro no bracinho da Skye! E esperar um pouco! Xiii, a Skye está com febre! Febre? É senão e agora como cura febre! Não precisa se preocupar, Skye! Eu vou recomendar um banho frio para você! Para abaixar a sua febre! E depois, muito descanso! Você também precisa se alimentar bem e tomar muita água! Assim você vai se sentir melhor! Eba! Então eu vou poder dormir muito e assistir televisão! Isso, Skye! E para você se sentir melhor, eu trouxe um presente para você! Está dentro da minha maleta! E turminha, vocês podem me ajudar a abrir? Eba, eba! Surpresinha! Ficar doente não é tão bonitinho! Vamos ver o que tem dentro da maleta que a doutora Brinquedos trouxe para Skye! Uau! É um saquinho surpresa dos Shopkins! Vamos ver como nós vamos tirar! Aqui tem o guia da coleção! São vários Shopkins para a gente colecionar! Qual será que a Skye ganhou? A Skye tirou o salzinho agito aqui! Olha só que bonitinho! É um saleiro pequenininho! E também vem uma sacolinha para guardar o saleiro! Eu adorei! Vocês gostaram, turminha? Aqui está o seu presente, Skye! Muito obrigada! Estou até me sentindo um pouco melhor! Agora eu vou brincar e assistir televisão! Preciso do meu descanso! Tchau! 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 Tchau, tchau.